O presidente Vladimir Putin admite que, mais cedo ou mais tarde, a Rússia terá de assinar um acordo para porter uma guerra na Ucrânia. Mas no terreno, a região de Donetsk continua sob o fogo intenso dos bombardeamentos russos. No habitual discurso noturno diário divulgado nas redes sociais, Vladimir Zelensky respondeu a Putin, lembrando o presidente russo do que uma negociação de paz com o Moscovo implica o restabelecimento da integridade territorial do país ocupado. Zelensky denunciou ainda a situação muito difícil na frente de combate em áreas-chave do Donbass, como Barmut, onde, de acordo com o chefe de Estado ucraniano, as forças russas deixaram para trás apenas ruínas queimadas. Washington junta-se às críticas e acusa a Rússia de estar a consolidar uma parceria militar com o Irão. A Casa Branca tem vindo a acusar Moscovo de usar drones iranianos para bombardear a Ucrânia e diz que Teherão planeia vender a Moscovo centenas de mísseis balísticos.